O item 13, a celebração da Páscoa no deserto, estudando números, capítulo 9, versículos 1 a 5. Essa é a primeira Páscoa feita em memória à libertação do Egito. A Páscoa do Egito foi a própria libertação. Por que isso é importante? Existe uma diferença entre a Páscoa do Egito e as Páscoas que serão celebradas pela nação de Israel por toda a sua vida. A Páscoa do Egito era o momento do livramento, e as outras Páscoas eram feitas em memória ao livramento. Nós comparamos isso à Santa Ceia. O momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, é como se nós estivéssemos participando da Páscoa do Egito, onde a marca do sangue está nas nossas vidas e nós nos livramos da morte. Esse é o momento do livramento. Ele simboliza também a morte na cruz, a morte do Cordeiro de Jesus Cristo na cruz. Então, a Páscoa no Egito, ele simboliza a morte de Jesus Cristo na cruz e o momento da nossa salvação. A Santa Ceia que nós celebramos em nossas igrejas, ela é feita em memória à morte de Jesus Cristo na cruz. Então, essa Santa Ceia que nós celebramos hoje, ela é semelhante a essa Páscoa no deserto. Porque essa Páscoa é feita em memória ao livramento. E a Santa Ceia hoje, ela é feita em memória ao livramento. Por que isso é importante? Tem alguns que defendem que todas as pessoas podem participar da Santa Ceia, mesmo antes do batismo. Por que eles falam isso? Eles falam pelo seguinte. Eles dizem, Israel primeiro participou da Páscoa e depois foi batizado no mar, ou primeiro Israel foi batizado no mar e depois participou da Páscoa? Então, eles dizem, não, primeiro Israel participou da Páscoa no Egito, depois foi batizado no mar. Então, nós podemos sim servir a Santa Ceia antes de batizar as pessoas. Isso está errado. Por que? Porque aquela Páscoa no Egito, ela não simboliza a Santa Ceia que nós celebramos hoje. A Páscoa que simboliza a Santa Ceia é essa já feita no Sinai. Por que? Porque essa é feita em memória, como a Santa Ceia. Aquela Páscoa no Egito representa a morte de Jesus Cristo na cruz, representa o nosso livramento da morte, a nossa conversão. Então, na verdade, a resposta é, Israel participou da Páscoa em memória, depois que ele foi batizado no mar. Essa Páscoa em memória que simboliza a Santa Ceia. Número 14, segunda celebração para os ausentes e os imundos. Números capítulo 9, versículo 6 a 14. Os que estavam imundos tinham tempo de se purificar para celebrar a Páscoa. Isso aqui é usado como argumento nas nossas igrejas hoje. Aqueles que não podem participar da Santa Ceia, então a igreja vai no lar por algum motivo de saúde, e ele participa depois. Tchau, tchau.